Sejam muito bem-vindos a mais esta transmissão de futebol. É sempre muito bom ter a sua companhia. Temos hoje uma belíssima tarde de sol. Se o jogo acompanhar o tempo hoje, teremos uma belíssima partida, certamente. As torcidas já estão fazendo a festa, empolhando suas bandeiras, cantando sem parar para empurrar os times do coração para a vitória. Resta saber se as duas equipes vão fazer a parte delas também. Tomara que sim. O estádio de São Januário, Casa do Vasco, é do tipo que pode virar um caldeirão quando a torcida comparece em massa. Ah, e a partida já começou, hein? Léo. A metida de bola ali para o companheiro. Jonathan. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. A defesa tira o perigo dali. Jogou a bola lá para frente. E ele aparece para o corte. Edenilson. Paulinho. Está em boa posição. E o arrancou, mandou a bola ali pela esquerda. Jonathan. Jogou na frente para ver o que dá. Hum, que passe açucarado. Bruno. Bruno.